Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Vento, ventania, me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva, para lá de onde o vento faz a curva. Vento, ventania, me leve sem destino, quero juntar-me a você e carregar balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar-me os beijos pelo bar. Vento, ventania, me leve para qualquer lugar, me leve para qualquer canto. E vamos com o nosso fundo aqui de Biquíni Cavadão. E como o Junto e Mixado preza justamente fazer a diversificação dos nossos estilos musicais, vamos com mais um set aqui exclusivo, diversificando entre nacionais aqui e aquilo que deu origem a muito som aí que você escuta hoje em dia. Acesse o nosso site www.juntoemixado.com.br Lembrando que temos notícias do mundo da música e dicas para DJs, além de reflexões muito legais lá, tá? Então vamos deixar de bate-papo, vamos para o set, vamos para a música e enquanto isso vocês ficam aí se divertindo nesse bate-papo legal aí. Então vamos! Estão no Junto e Mixado! É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota E canto uma canção Nela dou um beijo Com empolgação Vejo o safaísta E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O bicho que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando Bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Pego uma garota E canto uma canção Nela dou um beijo Nela dou um beijo Com empolgação Vejo o safaísca E a turma toda grita E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando Sigo incendiando Bem contente e feliz Nunca respeitando O aviso que diz É proibido fumar 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 Cai água, raca, barraco Há desenterra todo mundo Cai água, cai montanha E enterra quem morreu É sempre assim todo verão O tempo fecha e inunda tudo É sempre assim todo verão Um dia acabou o mundo todo Derruba o muro, o prédio podre, a casa velha Empurra a velha, pega a bolsa e sai batido e sobe o muro Sobe o pau, sobe o diabo Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Corre pra cima e pra baixo, se enfia no buraco Manda fogo na polícia, pra esses caras aprender Sobe o pau, sobe o diabo Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Corre pra cima e pra baixo, se enfia no buraco Manda fogo na polícia, pra esses caras aprender Tem mais um filho na barriga, outra criança pra mamar Vai ser criado pela rua, vai ter muito que ralar O povo anda armado, o povo anda armando O povo todo anda armado e está cansado de sofrer Sobe o muro, sobe o pau, sobe o diabo Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Corre pra cima e pra baixo, se enfia no buraco Manda fogo na polícia, pra esses caras aprender Sobe o muro, sobe o pau, sobe o diabo Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Corre pra cima e pra baixo, se enfia no buraco Manda fogo na polícia, pra esses caras aprender Bate no filho, bate pouca bateria Bate no filho, bate pouca bateria Bate no filho, bate pouca bateria Bate bola e não para de bater Bate no filho, bate pouca bateria Bate perna e não para de bater Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Manda fogo na polícia, pra esses caras aprender Sobe o muro, sobe o diabo Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr Manda fogo na polícia, pra esses caras aprender Sobe o muro, sobe o diabo Desce o pau e toda gente, a gente tem que correr O que não é o que não pode ser, junto e mixado O que não é o que não pode ser, 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 que não é O que? 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 Que não é o que não pode ser que não é O que não é o que não pode ser 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 que Não é o que não O que não é o que não pode ser Não, não, não é Não é Não, não, não é Não é É Pode ser É Que não é o que não pode ser Que não é 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 o que não pode ser Que não é Que não é o 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 que não é As teorias que explicam o universo Os versos que vasculam o coração Junto e missados A fé manipulada dos cristãos As alegrias, as alergias, os afetos Os fatos, frases, a simulação O país ajoelhado, a morte, o sexo A culpa e o olhar de acusação O que é tudo isso? Diante da pólvora Dessa paixão que se renova Os dias, datas de aniversário Os quartos de hotel, o avião Os livros, discos, dicionários A madrugada e o andar sem direção Os velhos, as crianças e os parques Templos, simbas e memoriais A nova velha forma do desastre Bandeiras, panos, lenços, aventais O que é tudo isso? Diante da pólvora Dessa paixão que se renova Dessa paixão que se renova As teorias que explicam o universo Os versos que façam o meu coração Os garis, estivadores e arquitetos A fé manipulada dos cristãos Alegrias, as alergias, os afetos Os fatos, frases, a simulação O país ajoelhado, a morte, o sexo Culpa e o olhar de acusação O que é tudo isso? Diante da pólvora Dessa paixão que se renova Os dias, atas de aniversário Os quartos de hotel, o avião Os livros, discos, dicionários A madrugada e o andar sem direção Os velhos, as crianças e os parques Templos, simbas e memoriais A nova velha forma do desastre Bandeiras, panos, lenços, aventais Brancos, aventais Ainda não, 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 não Jogo mixado Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso Enquanto a zona corre solta no congresso Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos Cada dia eu levo um tiro e sai pelaco ladrão Eu não sou ministro, eu não sou magnato Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? E tudo aqui acaba em samba O país da guarda-bamba Querem me derrubar Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos quarenta? A minha acabou faz tempo Agora eu entendo o porquê Cada dia eu levo um tiro e sai pelaco ladrão Eu não sou ministro, eu não sou magnato Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Junto e mixado Juntando e mixando diversos estilos musicais Tendências e DJs